FLOZEN FLEG Entre o piano e a seradeira Me mato todo dia, mas o que eu quero é viver Andando no abismo ou na beira Viole uma cerveja, já faz um bom poder Sei que essa viagem é passageira E olhos não vão fazer o que eu sinto se esconder No one, no one Entre o piano e a seradeira Me mato todo dia, mas o que eu quero é viver Andando no abismo ou na beira Viole uma cerveja, já faz um bom poder Sei que essa viagem é passageira E olhos não vão fazer o que eu sinto se esconder No one, no one É pra me sentir mais vivo Com o cheiro de mar já não esconde o que sinto É o álcool descendo e o poder se subindo Vou deixar isso aqui antes que isso é que nasce o ciúse Sorrindo na cara do perigo Só não mato meu sonho que isso é suicídio Cê vê, além do que realmente é visto Nunca vai ver o fim da estrada enquanto o tio é comigo Não há nada que você me faça Que me faça falta o que me cumprir Não vou fazer o que devo Vou fazer o que eu quero foda-se Tô atrás da minha sina Atrás da minha vida pra poder morrer Atrás da minha vida pra poder morrer Não há nada que você me faça Que me faça falta o que me cumprir Não vou fazer o que devo Vou fazer o que eu quero foda-se Tô atrás da minha sina Atrás da minha vida pra poder morrer Atrás da minha vida pra poder morrer Táけど agora que eu quero foda-se